Música Dei por todos os jardins Procurando uma flor pra te apertar Em algum lugar eu encontrei A flor perfeita pra te dar Ninguém sabia onde estava Esta flor com rosa perfeição Ela se chama flor mamãe E só nasce no jardim o coração Enfeita nosso sonho Perfuma no ceguão De vida que eu proponho Faz milagre em oração Neste dia de carinho Quero sentir lá no peito Entre brilhando a minha alma Por mamãe, a vou beber Por mamãe, a vou beber Neste dia de carinho Ito Aplausos 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 Aplausos